Olá, bem-vindos ao canal Ciência Espacial. Nesse canal nós exploramos tudo sobre o espaço e tecnologia, sempre agregando o melhor para seu conhecimento. Antes de mais nada peço a colaboração de todos. Inscreva-se no canal e ativem o sininho. Isso nos ajuda a continuar e melhorar a cada dia. Você gosta do nosso trabalho? Quer ajudar o canal? Seja um colaborador. Irá aparecer um QR Code na tela. Vamos para o vídeo. O bilionário africano Elon Musk, dono de empresas como SpaceX, tem um plano ambicioso. Enviar humanos para viver em Marte. A ideia é estabelecer uma colônia autossuficiente no planeta, que possa abrigar humanos permanentemente e tornar-se uma segunda casa para a humanidade. Para alcançar esse objetivo, a SpaceX tem trabalhado em seu programa espacial interplanetário, que prevê o uso de foguetes e naves espaciais especialmente desenvolvidos para as condições de Marte. Um dos principais projetos é a nave Starship, que será capaz de transportar até 100 pessoas por viagem e será reutilizável, o que reduzirá significativamente os custos das missões. Além disso, a SpaceX está investindo na criação de sistemas de suporte à vida em Marte, que permitam a produção de água, alimentos e oxigênio no planeta. A ideia é que a colônia seja capaz de produzir tudo o que os colonos precisam para viver, reduzindo a dependência de suplementos da Terra. No entanto, a colonização de Marte apresenta muitos desafios e riscos. O planeta é um ambiente hostil, com temperaturas extremas, radiação intensa e uma atmosfera tênue. Além disso, as viagens interplanetárias são longas e cansativas, o que pode afetar a saúde dos tripulantes. Apesar desses desafios, a SpaceX continua avançando em seus planos de colonização de Marte, e Elon Musk tem mostrado grande entusiasmo e determinação em alcançar esse objetivo. A colonização de Marte pode representar um grande avanço para a exploração espacial e para a sobrevivência da humanidade em longo prazo, e certamente será uma empreitada fascinante e inspiradora para muitos. A SpaceX tem trabalhado em uma série de tecnologias que permitirão a colonização de Marte. Além da nave Starship, a empresa também está desenvolvendo o foguete Super Eave, que será responsável por levar a nave para a órbita terrestre antes de seguir viagem para Marte. Outra tecnologia crucial é o sistema de propulsão a plasma, que permitirá a nave Starship viajar mais rapidamente e com maior eficiência energética. A empresa também está estudando maneiras de gerar energia em Marte, como o uso de painéis solares e reatores nucleares. A SpaceX já começou a realizar testes com protótipos da nave Starship, incluindo testes de lançamento e pouso. A empresa também planeja enviar missões não tripuladas para Marte antes de enviar humanos, para avaliar a viabilidade da colonização e testar os sistemas de suporte à vida no planeta. No entanto, a colonização de Marte ainda apresenta muitos desafios. Além dos riscos inerentes às viagens espaciais, como exposição à radiação, os colonos terão que enfrentar um ambiente hostil e desconhecido, com temperaturas extremas, ventos fortes e poeira tóxica. Apesar desses desafios, Elon Musk e a SpaceX continuam firmes em sua determinação de colonizar Marte. A empresa acredita que a colonização de outros planetas é essencial para a sobrevivência da humanidade a longo prazo e que Marte é o destino mais viável nesse sentido. Acompanhar o progresso da SpaceX nessa empreitada será empolgante e inspirador para muitos. É possível observar que Elon Musk, o CEO da SpaceX, tem uma nova data estimada para o início da colonização humana em Marte. Segundo suas previsões, os primeiros humanos devem colocar os pés no planeta vermelho em 2026, um ano antes do prazo estabelecido anteriormente. Para que isso aconteça, a SpaceX está trabalhando em seu programa espacial interplanetário, que tem como objetivo levar humanos para Marte e estabelecer uma colônia autossuficiente no planeta. A empresa já realizou diversos testes com seus foguetes, incluindo o bem-sucedido lançamento do Falcon Eave, que levou um carro Tesla Roadster para o espaço em 2018. Além disso, a SpaceX também está desenvolvendo a nave Starship, que será responsável por transportar humanos e suprimentos para Marte. A nave terá capacidade para transportar até 100 pessoas por viagem e será reutilizável, o que reduzirá significativamente os custos das missões. Apesar de ser uma data ambiciosa, muitos especialistas acreditam que a SpaceX tem capacidade técnica e financeira para realizar essa missão. No entanto, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados, como desenvolver sistemas de suporte à vida no planeta e garantir a segurança dos tripulantes em um ambiente extremamente hostil e desconhecido. De qualquer forma, a colonização de Marte é uma ideia fascinante e pode representar um grande avanço para a exploração espacial e a sobrevivência da humanidade em longo prazo. Acompanhar o progresso da SpaceX e de outras empresas espaciais nessa empreitada certamente será empolgante e inspirador para muitos. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Isso nos ajuda a continuar nosso trabalho. Obrigado. Até a próxima.